Diariamente, centenas de pessoas de vários estados do Brasil passam por atendimentos de oftalmologia no Hospital de Clínicas. Há semanas em que são realizadas cerca de 30 cirurgias. Por causa de um descolamento de retina, seu Eurides, que é de Hortolândia, cidade próxima a Campinas, se prepara para a cirurgia. Ela só descolou e fica escura. Escurece a visão, a parte de cima. Exatamente, desde o primeiro dia que eu vim aqui, está ótimo. Sempre bem atendido. Enquanto este procedimento e vários outros acontecem, ao lado está o movimentado ambulatório, onde atuam médicos, residentes e enfermeiros. São atendidas, em média, mil situações de urgência e de prevenção à cegueira por dia. Gilberto, que vem de Conchal, passa por tratamento por causa de uma bactéria que atingiu seu olho esquerdo. Dor não está, mas está meio embaçado. A Joyce, que mora em Munhosa, em Minas Gerais, viaja duas vezes por semana para cuidar de uma lesão por uso inadequado de lentes de contato. Já está fazendo mais ou menos um mês e meio que eu estou fazendo o tratamento, mas já estou bem melhor. O olho direito já estou voltando à visão e o olho esquerdo já está começando a melhorar. Esses pacientes fazem parte de milhões de procedimentos gratuitos e bem-sucedidos, o que torna o serviço de oftalmologia uma referência. Neste ano, um reconhecimento mundial. A equipe comemora o prêmio Antônio Champalimaud de Visão 2019, concedido por uma fundação portuguesa de mesmo nome. Os médicos viajaram no início de setembro para uma cerimônia em Lisboa. É o principal prêmio de visão do mundo, com foco em prevenção da cegueira. É a primeira vez que esse reconhecimento vem para a América Latina. A Unicamp vai dividir o prêmio de um milhão de euros com outras duas instituições brasileiras. E o serviço de oftalmologia do HC já tem planos de como investir esse valor. Com a criação de uma unidade nova, só voltada para a oftalmologia, o nosso instituto da visão aqui, que nós carinhosamente chamamos de Olhão. Esse prêmio vem para uma conta da universidade, que vai ser administrada em conjunto, a universidade com a nossa área aqui. E nós esperamos, com isso, poder dar os primeiros passos rumo à construção dessa unidade totalmente voltada para a oftalmologia. O serviço abrange 90 cidades e soma uma população de quase 5 milhões de pessoas. Um dos carros-chefes é o projeto Catarata, que começou na década de 80 e se expandiu para diversos países como modelo de atendimento. Só em residentes somos 35, fora os fellows, fora os estagiários, fora toda a equipe que trabalha. Então é muita gente atendendo ao mesmo tempo. Na hora que chega dá um pouco de susto, fala nossa, nós não vamos dar conta de atender tudo isso. Mas é um trabalho bem estruturado e que a gente consegue dar vazão. E a uma hora da tarde começa tudo de novo. Esse pessoal todo vai ter terminado e a gente começa com a segunda parte, que vem outras subespecialidades e tudo mais. O médico Carlos Eduardo Arieta acompanhou a fundação do serviço há mais de 30 anos. Nossa preocupação inicial é ensinar, ensinar ao médico o que é a oftalmologia, mas ao mesmo tempo a gente pode mostrar o que um hospital de referência, o que um hospital universitário pode fazer pela sua comunidade. A gente tem pessoal com muita capacidade, mas com limitação de recursos. Então a gente percebe que esse prêmio pode dar oportunidade para crescer e crescer com estrutura adequada.